Realizar o maior número de tarefas no menor tempo possível. Estamos falando do CrossFit, que foi realizado uma competição em Sorocaba. Veja. Esforço, muito esforço. Dá pra ver na reação das atletas que o negócio não tá fácil. Quem entra nessa competição não está pra brincadeira. A Luana era jogadora de vôlei e entrou para o CrossFit há quatro anos. Nesse período já foi vice-campeão do Torneio CrossFit Brasil por duas vezes e está em busca de mais um título aqui em Sorocaba. Pra mim o CrossFit foi um esporte desafiador. Tem muitos exercícios pra mim que não é fácil de fazer pela minha altura, mas eu gosto de desafio, eu gosto de mostrar que todo mundo que não é capaz de treinar, quer alguma coisa, consegue. Ele tem apenas 17 anos, mas já acumula título no CrossFit Games, uma espécie de Olimpíadas da modalidade, onde os melhores do mundo se encontram. Ao mesmo tempo que é muito difícil, é muito legal dar uma energia extra na hora que você está competindo, pensar que não é só você, mas é um país todo, torcendo, vibrando e sonhando o mesmo sonho que você. Muita gente não sabe, mas uma das vertentes do CrossFit é a competição. Aqui os atletas têm que cumprir uma série de tarefas no menor tempo possível. Nesse final de semana, quase 300 competidores de todo o país passaram por Sorocaba. Todos em busca de um título. Eles competem individualmente, mas eles são uma comunidade, eles querem que o cara do lado faça, o atleta do lado faça o melhor dele também. Porque eles sabem que competir sem o cara do lado fazer o melhor dele não é algo legal. Então eles vão lá, eles torcem quando eles acabam com a prova, eles incentivam, e é todo mundo amigo fora daqui, e treina junto, se ajuda. E se quem está competindo sofre, quem está na torcida também passa por momentos de sufoco. Ah, se passa. Como fica o coração aí na torcida? É, nem tem coração, cara. Ele para, ele volta a funcionar. A coisa cardíaca vai a milhão em volta. É mais fácil estar lá dentro e estar torcendo, você é louco. Não tem nem mais voz. É muita emoção, muita emoção. A coisa cardíaca vai a milhão em volta.